Hoje em dia a reunião do Conselho de Ministros, hoje em dia a parte do Corá e do Nenho, hoje em dia a parte do Cotolo, lá a gente é em Baibã, a gente também, excelência de primeiro-ministro, não membros do governo de Balo, tem que ir ao lado a parte de a reunião de Bema Cá, de Halo, e a presidência da República, Conselho do Estado no Conselho Superior, Defesa e Segurança. E a decisão de Bema Cá, de Halo, o Conselho de Ministros aprova o decreto-lei de Bema Cá, que apresenta o CIMOP, Ministério de Obras Públicas, com o fornecimento de combustível do Timor Gap, para o EDTL. Então, a aprovação é da ORI, a Cataquia Tempo e Mãe, Timor Gap, nessa empresa pública, Timor Gap EP, se fornece mina para o gerador Sira, com o gerador IDNB, depois, parte IDNB, e se define IDNB, e se atribui para o Timor Gap EP. Tui, irmãe, Ministro de Defesa, mas hoje em Halo, a apresentação IDA, com a opção política legislativa, e agora é, com o projeto-lei, com o estatuto orgânico FFDTL, no projeto, decreto-lei IDA, onde estabelece a unidade valentia, FFDTL. E, tui, irmãe, Conselho de Ministros, mas hoje na prova, a dotação-orçamento para dote-orçamento temporário, para ir a fulano de outubro, com o montante, 117,1 milhões. 117 milhões, nem inclui, ou não, pagamento para o empréstimo. Tui, irmãe, hoje em ir a nossa apresentação, ainda vou ser Ministério das Finanças, apresenta a proposta teto para Orçamento Geral do Estado 2021. É bem, caculho para Orçamento Geral do Estado 2021, já foi enrona no deliberação será, o si subcomitê no Comitê de Revisão do Orçamento União, CROC, hoje e a teto e o montante 1 bilhão 895. Por enquanto, o IDN é preliminar, mas o técnico será que o montante para o BLE e a reunião que ele fez decisão definitiva para o montante para o GEO 2021. O Ministério das Finanças esforçou para o BLE a proposta OGE vai ao Parlamento Nacional se prevê antes de outubro. dia 15 de outubro.